Supostamente estávamos eu, Setembrinho, Alfafa e você. E eu, muito bem. Eu entendi que eu sou o Alfafa, tá? E aí, o que vocês falaram do Alfafa? E aí, na época, tinha um patrocinador do Alfafa... Ah, sim, sim. Que ele queria fazer um amoral. Ele queria fazer uma moral. Nunca faça isso com o dos outros, velho. Ele já fica aí, velho. Nunca conte com o ovo antes do... Enfim, é isso aí, velho. Aí... Nossa, cara, velho. Aí... Nunca gastei tanto dinheiro na vida, velho. Eu era o banco da galera. Lógico. Porque eu era o banco da galera. Eu já sabia trabalhar com risco. Então, que seja o risco dele, não o meu, velho. Mas tudo bem. E aí, eu falei, beleza. O Lucas estava se recuperando. Estava com um cartão lá que cantava, né? Malemalha, um calbi e peixoto. Exatamente, mas estava ali. Estava ali, cara. Mas estava lá, né? Era respeitado. Exatamente. Era um calbi e peixoto. Fora a banca que a gente achava que a gente estava tendo, certo? Exato. E aí, a hora que os caras chegaram, aí o setembrinho com uma Max meio... É. Meio... Mas era uma Max. Era uma Max. Era uma Max ali. E tinha o tênis dele e qualquer coisa que a gente podia... Que já podia valer ele também. Exatamente, cara. A gente podia vender o moletom, o tênis e alguma coisa. Já era uma garantia também que a gente podia dar. E aí, eis que... Eis que... A gente, não, vamos fazer uma moral, vamos. Quero ir para a balada. Vamos, balada, balada, balada. Porque a gente não tinha feito nada. Até então, vocês queriam ir para a festa e eu não deixava. Porque eu era a parte racional do bagulho. Eu falei, Lucas, a gente está aqui para trabalhar, irmão. Sim, sim. E quem pensa em Las Vegas, cara, pensa no quê, velho? Festa. Pensa em festa, cara. Minha mulher, ela não acredita. Ela não acredita. A Carol não acredita que a gente não foi para aqueles lugares que o filme mostra, tá ligado? Mas é que não tem esses lugares que... Não tem. Assim, calma. Tem, tem. Depende. Depende, depende. Qual lugar, qual lugar? Primeiro, cara, o Sima Show é no inverno da parada, tá ligado? Então não tem aquelas pulpares, aquelas festas na piscina. Uau, loucura e tudo mais. A gente não viu isso. Tem. A gente não viu isso. Opa. A gente não viu isso. É que você não me impediu para ir, pô. É, velho. É que vocês não me impediram para ir. Cuidado, velho. Vou começar a falar uns negócios aqui do Brasil. Vou começar a fazer uns paralelos com o Brasil meio perigosos. Mas você não me impediu para ir nessa pulpares. Mas tem. Meu cartão não deixava a gente nessa pulpares. Não, tinha. Dava para ir. Não é tão caro. A pulpares não chega a ser tão cara. No Cosmopolitan tem uma da hora. Ah, é? É. Que bom. Eu queria ir para o seu show. Se minha mulher estiver assistindo, eu já não vou. Mas enfim. Não, mas tem tudo lá, velho. Tem isso, tem diversas coisas. Mas aí, beleza. Aí a gente foi lá. Aí eles falaram, não, a gente tem que ir numa balada. Tem que ir numa balada. E beleza, eu tenho alguns contatos. A gente tem que ir numa balada. Exato. A gente tem que ir numa balada. A gente está em Las Vegas. A gente está em Las Vegas. Estamos em Las Vegas. E aí eu peguei e falei para os caras. Eu falei, a gente vai numa balada a hora que terminar o SEMA, velho. Você veio aqui para produzir esse bagulho. Tipo, mano, a gente vai fazer e beleza. Eu vesti o jaleco de consultor técnico da Autosuper naquele momento. E eu era o consultor técnico. Exato. E a gente gravou bastante vídeo legal, diga-se de passagem. Muito bacana. Teve zoeira, teve tudo, mas foram muitos vídeos muito legais. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, beleza. Chegamos lá e falamos, balada, balada. Terminou o SEMA Show. Aí eu falei, ok, vamos lá. Eu sou um fã de Steve Aoki. O DJ lá. Steve Aoki. Isso. Aí, ok, ele estava tocando no Rakazan, que é o do MGM. Cara, tem uma foto que eu pareço muito pica grossa na frente do Rakazan até hoje, aquela foto lá. É lógico. Porque daí, beleza. Neste momento, o Alfafa, ele é um cara que assim, ele... Depois que ele entra na persona Alfafa... Você tem que pertencer. Eu fiz um vídeo desses dias falando disso. Ele é um cara ali que a hora que ele entra na persona Alfafa, ele vira um cara assim com... Ele pode ser muito rico, mas ele vira um cara com 100 vezes mais da riqueza que ele tem. Ele pegou e falou assim, eu não pego filas, amigo. Aí, tipo, o cara que estava lá olhou e falou assim, olhou para o Alfafa, falou assim, você aí pega fila para caralho. Aquele ali não pega o do tênis ali. Não, falou, mano, this motherfucker goes to pop a tempo and takes lines every day, tá ligado? E aí, beleza. Ele olhou para mim, beleza. Era eu, era o brother, ele sabia que eu era fudido, quebrado, né? E aí, ele olhou para o setembrinho. A hora que ele olhou para o setembrinho... Brilhou, brilhou. Ele falou assim, esse cara tem a bala. Isso é, exatamente. Aí, ele pegou e falou, não, então tá bom. Entendi, você não pega fila. Seguinte, eu consigo fazer você não pegar fila, mas você tem que comprar o camarote agora. Eu falei, tá bom. Nessa hora que ele falou assim, você tem que comprar o camarote agora... Beleza. Aí, os dois olharam para mim assim. Lógico. É o cachê, né? É o cara do... É o caixa forte. É o cara do caixa forte ali. Aí, eu falei, tá, beleza. Entrei no rolê, fui para lá, paguei a grana e ok. Assim, e era muita grana em dólar. Se você fosse botar número por número, assim, cara, se fosse em reais já seria caro. Muito mais rápido do que a gente pagaria qualquer coisa no Brasil. Depende. E era dólar. Não, era caro, velho. Não era, velho. A poche era cara desse mesmo jeito, pô. Ah, não, mas para mim era caro, velho. Eu sempre fui, eu sempre segurei, velho. Não, tudo bem. Eu gasto com carro. Não, era caro. Carro, beleza. Era caro, era caro. Mas tinha baladas tão caras quanto. Carro turbina, coletor, roda, freio, é nóis. Beleza. Essas coisas eu seguro. Aí, joia. Beleza, é nóis. Aí, eu entrei, fui lá, escolhi o camarote atrás do Steve Ayoub, que ali está o caralho, na beira da pista, para a gente ver o negócio. Falei, demorou. Está aqui. O Bank of America cantou. Exatamente. Eu já tinha a CF lá em Chicago, então eu tinha o cantão. Lembrando que eu tinha que fazer uma pompa lá para aquele patrocinador da Super, cara. Exato, exato. E aí, a moral da história era toda essa. É lógico. Era toda essa. A gente direcionou todos os custos para impressionar aquele patrocinador. Isso. Ele falou, irmão, vai lá que vai ser pig e tal, caralho. E aí, demorou. É nóis. Exatamente, cara. Aí, chamei, fui lá, tal. Fiz o pix, cantou na hora lá. É, exatamente. Não era nem o Ayrton. E, automaticamente, a gente adquiriu uma dívida, cara, muito grande. Aí, beleza. Quando eu saí do lado de fora, beleza, encontrei os dois, né? Falei, e aí, galera? É nóis. Hoje vai ser a balada da nossa vida. Por quê? Aí, eles falaram assim, porra. A gente fez a conta que, cara, os patrocinadores também contribuiriam com o dinheiro. É, falou, não. Rateadamente, seria um valor ok. Os patrocinadores, vai entrar umas 10 pessoas. Isso, exato. Se ratear, vai dar 500 dólares pra cada um. É isso. Aí, é nóis. 500 dólares em 2018. Sei lá, era. 17, velho. Então, assim, cara. Vai dar 500 dólares pra cada um, e é nóis. Já era dois pau e meio lá. Dois pau e meio numa balada. Que é muita grana, mas beleza. É. Tava a cagada feita. Saí e falei, ó, beleza, é nóis. Tá lá, o camarote tá reservado. Quanto foi? A hora que eu falei o valor, os dois falaram assim, irmão, por que você pagou isso? Eu falei, caralho, vocês mandaram eu pagar, caralho. Falaram que o negócio ia, vai dividir, fica tranquilo. Vai dividir em 10. Vai dividir em 10. Aí, a gente tinha um valor na cabeça. Eu tinha um valor na cabeça. Eu tinha um valor na cabeça, mas você tava incomunicável. Exato, velho. Eu não tenho essa coragem. Até hoje eu não tenho essa coragem, velho. Daí, ok. Beleza. Fui lá, e é nóis. Paguei, cantou lá, o Bank of America, e tá. Tá fechado, tá fechado. Eu falei, irmão, agora, beleza. Já tamo aqui, vamos pro hotel tomar um banho. Isso. Mas, irmão, pra eu pagar essa grana, pra eu pagar essa grana numa balada, eu falei assim, vai ter que ser a balada da minha vida, irmão. Exatamente. Eu vou sair abraçado com o Tigre e com o Mike Tyson, tá ligado? E cantando junto, tocando junto com a outra. Você não tá entendendo. Aí, beleza. Fomos lá. Fomos no Estratobosta. Exatamente. Fomos no Estratobosta. Exatamente. Tomei um banho rápido, fiquei acelerando vocês. Voltamos lá na hora que abri a balada. Entramos sem a fila. Tal, tipo, né? Ô, nós. Desculpa, cara, me respeita. Exatamente, cara. Usam bold brasileiro aqui, mas beleza. E aí, ok, entramos lá, entramos na balada. Eu, com o meu charutão cubano. Isso. Exato. Purito. Exato. E aí, ok, fiquei lá, de boa. Começamos a pedir, porque era consuma, né? Então, aquele valor ali ia dar pra gente ficar muito louco. Nisso, a gente começou a ligar pros caras. E a gente não, né? Ele começou a ligar pros patrocinadores. Porque, teoricamente, exatamente. A gente vai e tal, caralho, não sei o quê. Vocês vão? Vamos e tal, não sei o quê. E a história começou a mudar. Aí começou a ficar preocupante. Então, irmão, eu acho que a gente não vai mais. Eu tô aqui no Luau. Porque eu tô numa balada de Black. De Black, velho. Tô numa balada de Black, da hora e tal. Vai tocar não sei quem, não sei o quê mais. Nada contra Black, pelo amor de Deus. O estilo de música, inclusive, a propósito, tá? Era o estilo de música. Mas ele já tava mais pra lá do que pra cá. Tavam numa balada e já tava um palá de Baguedão. Aí eu falei assim, irmão. Se esses caras não vim, o preço que já era caro. Você me enrolando. Você não queria me dar a notícia de que morreu alguém. Cara, eu ia trazer ele, nem que eu saísse da balada. Ia pegar onde o que restava dele ali e ia trazer pra balada. Não, irmão. Eu nunca ia ficar com aquele jeito louco. Não, você pegou e ficou olhando assim. Você não queria me dizer. Óbvio que não. Você não queria me dizer. Você não queria me dizer. Que não ia vir dez caras, tá ligado? Assim, a balada que tinha tudo pra ser a mais legal do mundo, porque a gente tava gastando mais dinheiro. Eu, pelo menos, falo pra mim, eu nunca gastei tanto dinheiro na minha vida numa balada. Não podia ter nada que fosse ruim. E só tinha ansiedade, velho. Não tava nada dando certo. Aí, beleza. A gente começou a ir lá. Beleza. É nóis. Entramos na balada. Esse aqui pegou e falou. Os caras não vão vir, irmão. Lá, depois que a gente entrou. Aí eu falei assim, irmão. Depois que eu comecei a fazer a conta, eu falei assim. Eu não vou receber de nenhum dos dois. Tá ligado? Falei, esquece. Esquece. Botei essa grana e perdi. Tá ligado? Perdi. Joguei no cassino. Exatamente. Muitos dólares. Muitos dólares. Muitos dólares. E perdi. Tá ligado? Perdi. Sim. Falei assim, pra que que eu entrei nessa merda? Eu falei, tá. Eu vou beber como se não houvesse amanhã, tá ligado? Pra pagar essa magra. Porque a gente tinha uma consumação grande. Óbvio. Era pra 10 pessoas. E um camarotão. Era bonito. O camarote era mais alto. A gente conseguia ver os outros camarotes por cima. A gente tava por cima ali, cara. Aí, beleza. É nóis. Tá. Aí, entramos lá. Comecei a pedir, pedir os combos e tal. Chegou as garrafas e tal. Foguetinho. Sim. Foguetinho em dólar. Foguetinho em dólar era caro, irmão. Foguetinho em dólar era caro, tio. Era hora do quê? Do charutão. Não. Charutão. Acendi o meu charu. A segunda. E tal. Na segunda já veio um... Um FBI ali. O cara do... Já veio. Veio um rapaz assim, six foot per six foot, tá ligado? Mano, veio uma parede. A gente não sabia que parede andava nos Estados Unidos, mas as paredes andam. Eles andam. E aí ele falou assim, você fora. You're out. You're out. Aí eu olhei e falei assim, caralho. Mano, eu tô pagueiro. Eu tô pagueiro. Eu sou o único pagueiro. Eu olhei assim e falei, como assim eu tô fora? Não, não é permitido fumar aqui. E tipo, todo mundo fumando, brother. Mas tipo, não era permitido fumar charuto. É. Mas cigarro é. É. É, exatamente. Tipo... Exatamente. Eu lembro. Enfim. Ok. Daí eu falei assim, não. Então, ó. Pega o cortador aqui, corta a ponta e é nóis. Demorou. Zerou. Zerou. Não. Não, não. Me dá o charuto. Eu falei... Na hora. Tipo, tem coisas que a gente não sabe a tradução. Eu falei assim, seu cu. Tá ligado? Tá ligado? E, mano, é tipo uma balada, velho. Uma sonzeira alta rolando assim. E aí eu vejo que tem esse magrelo conversando com uma parede e a parede é assim. Meu, vou amassar você. E eu falei assim, seu cu. É, o cara. O ACF, 38 quilos, fazendo assim pro cara. Eu falei, velho, se o ACF fizer qualquer coisa, eu vou morrer. A lista é pobre, gastando dinheiro que eu não tenho. Eu tenho que pagar o ACF em algum dia ainda. Não vai ser tão cedo. Cara, eu vou morrer aqui. Esse cara vai amassar, cara. Não, você tá doido. Aí, beleza. É nóis. Negociei com o cara. O cara ficou intimidado pelo meu seu cu. Ele não sabia o que que era, mas ele viu pela minha entonação que era algo grave. Minha filha nunca escutou isso. Parabéns. E aí, desculpa, velho. Te amo, filha. E aí, mas fui eu que falei. Aí eu falei, tá bom. Beleza. É nóis. É nóis. Tá bom? Resolvi. Resolvi do problema. Resolvi do problema. Esse problema. É nóis. Cortei a ponta do charuto. É nóis. Guardei o charuto no meu porta-charutos. E é... Tá bom. Zerou. É nóis. Muito bom. Muito bom. Zerou. Muito bom. Aí, eis que alguém... Alguém. 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 Pergunta assim, tipo... Olha, cuidado, cuidado. Cara, era all in. Existe uma... Quando você está em Las Vegas, existe aquele negócio all in, tudo dentro, certo? Vamos pro caralho. All inclusive. All é tudo, velho. Tudo. O que tiver de experiências, a gente está aqui pra isso, velho. Aí, eu peguei e falei... Aí eu recebi um recado que falou assim, eu quero um negócio que começa com... Enfim, eu quero um diferencial de deslizamento limitado. Exatamente, cara. Alguém me pediu um diferencial de deslizamento limitado. Eu quero o flame, eu quero fogos. Eu quero fogos. Cara, é o que a gente pede pra CF hoje. Eu quero muito fogo, exatamente. Quero fogos. Exato. Quero fogos de artifício. Exato. É isso que ele pediu. É isso aí, cara. Vamos viver a experiência. Aí, eu olhei lá e falei assim, tá bom. Deixa com o pai. Nessa época, eu já estava meio manguaçado, puto, porque eu não podia fumar meu charuto. Ele era o nosso assessor. Além de pagar a conta, ele era o nosso... Era o go-to guy. É, eu tinha tudo. Tudo. Eu resolvia tudo. Você sabia Glendale, você sabe todos esses nomes difíceis, cara. Você vai saber tudo o que a gente precisava. Você era a nossa fonte ali, beleza. Exato, exato. Perfeito. Aí, tá bom. Fui lá, falei assim, tá bom. Perguntei lá pra tiazinha, do you have limited sleep differential? Aí, a tiazinha pegou e falou assim, tipo, no, I don't. Ela disse que não. Só isso. Ela só falou isso. Beleza. Aí, tá bom. Ela não tinha diferencial. Ela não gostava de drift. Exato, ela não gostava de drift. E aí, ela vazou. Daqui a pouco, volta a parede. Volta. Mal sabia, mal sabia aqueles três brasileiros que estavam no lugar que eles não deveriam estar, que tinha telemetria. Existia, ela já estava imputando os dados da telemetria naquele exato momento num computador. Ela queria, aí beleza. Nisso, voltou a parede e falou assim, you're out. Aí, eu olhei, eu falei, why? Eu falei, né? Dei uma de mineiro, tá ligado? Eu falei, why? Eu falei, mano, por quê? Aí, eu olhei e eu falei, mano. Eu falei, tio. Era o cara que estava mais se ferrando. Era o cara que mais trabalhou, velho. Era o tudo mais, velho. E era sempre com ele. E eu... De novo, aparentemente. Essa vez ferrou, velho. Eu não uso nada, brother. Nada. Literalmente, eu não uso nada. O setembrinho, a gente não sabia que ele tinha aptidão à ginástica olímpica. Nessa, mano, ele mandou uma evasão do... Ele mandou uma evasão do camarote, velho. Era assim, o camarote era bem mais alto. Mano, ele mandou um... Ele sumiu do negócio. Ele deu um Daiane dos Santos e pulou. Ele sumiu. Segundo ele, para interagir com o camarote da frente. A gente acha que não. A gente acha que foi realmente uma evasão por causa de risco. Aí... Eu me vi sozinho, com uma parede conversando. Outras paredes já próximas ali. E a parede me segurando e me puxando. E eu falei, não. 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 Eu falei, não, hoje... Falei, hoje, irmão, eu não vou embora. Eu falei, eu não uso essa merda. Eu não gosto dessa merda. Eu só sou o cara que traduz, irmão. Eu sou só o tradutor. Você está me tirando aqui. Você está me tirando por um engano. Isso é mistake. Aí eu falei assim, não, não. Cara, a gente não aceitava. Não podia ser, cara. A gente estava vivendo um negócio que a gente não devia estar vivendo. E a gente não aceitava de jeito nenhum. É o cara que paguei. Exatamente. Até então, o único cara que estava pagando era ele. E eu ia ser expulso da balada. Aí eu olhei e eu falei, mano... Não, era bizarro. Não. Aí eu falei assim, não, não. E aí o cara viu a minha comoção de apego aos dólares que eu tinha gastado. E aí eu falei, olha para esse cara, velho. Falei, o outro... Fui eu. Pergunta para o fulano. É o nome lá do meu camarada lá. Pergunta para ele. Ele vai te falar que fui eu que paguei. Eu não uso. Não uso. Estou falando. Eu só gosto de charuto. E se mentir, eu não gosto de charuto, cara. Aí, beleza. Nisso, eu peguei e aí convenci o cara. Convenci o cara. Ele falou, mais uma e você está fora. Não dava mais. Aí, beleza. A terceira não dava. Aí, para mim, eu falei assim, irmão... Para mim, essa balada já acabou. Para mim, já chega. Me ouro o rolê, velho. Não, acabou. Game over. Eu falei, não. Chega. Eu não posso. Eu só estou tomando no ar. Hoje não é meu dia. Eu já assumi que hoje não era meu dia. Sentei no camarote. Piora. Piora. A história piora, cara. A história piora. A história piora. Não, piora. Sentei no camarote e fiquei olhando o mundo ao meu redor. O setembrinho já estava. Já estava. Três camarotes a lá. Já estava. E tomando fora. E tomando tapa. O caralho. Aí, voltei e fiquei bebendo o resto da bebida que tinha. E aí, chegaram quem? Os patrocinadores. Exatamente. Jim Cliff e... Cara, quem mais, cara? Beavis and Butthead. Beavis and Butthead. É, melhor ainda, cara. Beavis and Butthead chegaram lá, cara, com cognitivo de menos dois, cara. Não sabíamos mais falar nenhum nome. Não, não, não. Isso aqui é beleza. Muito bem. Entraram lá e aí, beleza. E foi a nossa salvação, certo? Teoricamente, era o nosso alívio. Era dois. Era para dividir em dez. Exato. Mas tudo bem. Melhor. Não, tá. Já melhorou. Já melhorou. Do que estava... Para você, irmão. Eu já tinha pagado tudo, irmão. Para mim não melhorou, porra, nem. A dívida estava lá, cara. Era a mesma coisa que passar no cartão. Não saiu da minha conta ainda, mas a responsabilidade está lá. Eu ia ter que pagar, velho. Já tinha pago mesmo, porra. Melhorou para você que ia ter que pagar menos. Exatamente, exatamente. Eu já estava lá mesmo mais aliviado. Daí, beleza. Chegaram lá o Beavis e o Butthead. Nunca pagaram. Já vou falar de cara. Nunca pagaram. Nunca pagaram.